Acompanha do agasalho do Grupo Rio, que continua arrecadando e distribuindo roupas para quem precisa se aquecer neste inverno, que tem sido bem gelado nos últimos dias. Hoje, mais famílias foram beneficiadas com as doações. Desta vez, a entrega foi no bairro Paranaguamirim. Nós vamos acompanhar aqui. Coloca pra gente ver. Roupas que, para muitos, já não servem mais, eram disputadas por dezenas de pessoas. Reflexo da desigualdade social. Dona Maria Helena, avó de 12 netos, buscava peças para a família inteira. Encrontei alguma coisa, mas o que eu queria era um moletom e não consegui ainda, né? Vai seguir na procura? Vou procurar, vou procurando até conseguir achar. Quebra um galho para quem precisa de roupa nessa época do ano, do frio. Ajuda muito. Tem gente que não tem mesmo, né? E tá sendo bom. Eu tô pegando pros netos tudo aqui. A sétima entrega da campanha do agasalho, promovida pela RIC TV Record, ocorreu na sede do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do Paranaguamirim. A distribuição foi feita conforme o cadastro das famílias. Quem não tinha, fez na hora. E pôde sair com várias peças. A exemplo, de dona Graciele. Ah, mais pros meus filhos, né? Eles precisam mais. Mas eu achei, pra ele, pra minha menina, tem bastante roupa aqui boa. O que que acha dessa campanha? É bom pra gente, né? Que a gente precisa, né? Tem bastante gente que precisa, então, pra mim é melhor. Às vezes não tem condições de comprar. Isso, exato. Aí a gente vem. Pra quem esteve envolvido direta ou indiretamente, ver essa cena é sinônimo de gratificação. Ano após ano, a campanha do agasalho tem beneficiado cada vez mais pessoas. Na última edição, 40 mil famílias foram auxiliadas. Número que tem tudo pra ser superado. A gente já distribuiu cerca de 80 mil peças e ainda tem bastante coisa a ser distribuída. Entre essa semana e semana que vem, a gente vai fazer pelo menos mais duas entregas aí nas regiões de vulnerabilidade de Joinville. Pode procurar a RIC TV Record, na Rua Chavantes, número 120. Ou entrar no site da campanha e verificar os pontos ainda disponíveis, né? Que são as igrejas católicas aí da região. A campanha do agasalho acontece há 20 anos. E só é possível pelo engajamento da comunidade e de entidades parceiras. Em mais essa entrega, prefeitura e voluntários de uma igreja estiveram envolvidos. Esforço que não se mede quando há um propósito. Ajudar o próximo. Nós precisamos nos unir como seres humanos e realmente vivenciar esse papel de amar ao próximo. Tanto no inverno, seja no calor, mas simplesmente demonstrar realmente essa importância do quanto nós precisamos mesmo ser pessoas de bem.